Oi pessoal, Kézia e Tamara aqui e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre quebra de paradigmas. O que são os paradigmas? Eles são, na verdade, a situação ou a crença que nós temos em alguma coisa. E hoje em dia, com a evolução que a gente tem visto, com a transformação mundial que a gente tem visto através das tecnologias, nós ainda nos vemos, às vezes, não quebrando esses paradigmas do passado que a gente tinha. Na verdade, são as coisas que nós acreditamos porque nós aprendemos dessa maneira. E nós estamos num momento muito crucial de mudança, né? Isso já vem acontecendo ao longo dos anos e muita gente ainda não despertou pra isso. E algumas pessoas já despertaram e estão extremamente já envolvidas nesse novo paradigma, nas novas verdades que nós temos no mundo, enquanto outras pessoas ainda estão muito presas nas verdades do passado. Eu quero falar um pouquinho sobre marketing dentro dessa temática toda. Tem muita gente hoje que está tendo dificuldade de desenvolver o seu negócio por conta desses paradigmas do passado. As pessoas estão muito presas ainda à forma como elas faziam o marketing de antigamente. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Se você tem um negócio, por exemplo, hoje, e você ainda nem tem um site, você está muito, muito atrasado. Está muito mesmo apegado aos paradigmas do passado, às suas crenças do passado. Porque hoje em dia o mundo já é digital, é tudo muito digital. E se você não tem nenhum site, você está muito atrasado. E sobre como você faz a divulgação do seu negócio. Porque o marketing, a divulgação do seu negócio é o que vai fomentar o seu negócio, o que vai fazer o seu negócio continuar crescendo. Antigamente a gente tinha outdoors, a gente tinha panfletagem, revistas, jornais, anúncios no geral. E inclusive eu quero falar sobre isso, porque tem aqui uma revista, né? Essa revista aqui é de Campinas. E ela é uma revista meio nichada, é mais pra noivas. Ela tem um público, né? É bem específico. É nichado pra noivas. Eu fiz um anúncio nessa revista, ficou bem nas primeiras páginas. Ela ficou um anúncio bem bonito. Eu que montei o layout, design, tudo. E eu que pedi, né? As cores, eu fiz toda a arte, assim, todo o design. Na verdade, a arte gráfica não fui eu, porque eu não sei fazer essa mão na massa. Mas a ideia, né? A idealização, assim, de como ficaria o anúncio, fui eu que criei. As fotos, inclusive, que eu ia usar, o texto, tudo foi criação minha. E esse anúncio, ele me custou R$ 1.750, não ficou barato. Ficou um anúncio bem caro. Uma página e uma revista nichada aqui pra região de Campinas, né? E o que eu queria falar pra vocês, por exemplo, é esse paralelo que eu quero fazer com o paradigma do passado com a nova realidade. Isso daqui foi um marketing antigo. A maneira antiga de se fazer marketing. Eu tentei fazer dessa maneira. A revista é muito interessante, tem uma distribuição legal aqui em Campinas. E eu acreditei que fosse me dar algum tipo de retorno, né? Positivo. Com R$ 1.750,00 que eu investi, eu deveria, na verdade, ter investido no marketing digital. Olha só, ontem eu comecei a rodar um anúncio de marketing digital ali no Facebook. Eu coloquei R$ 30,00 pra rodar esse anúncio. Ele vai rodar por dois dias só, então eu vou gastar R$ 15,00 por dia pra rodar esse anúncio. E eu já tive resultado. Eu já tive cinco contatos desse anúncio, que foi simples, foi pequeno. Eu demorei ali 15 minutos pra poder montar o anúncio, né? Na página. E comecei a rodar o anúncio, né? Ele vai pra uma revisão. O Facebook faz toda uma... Tem que estar dentro do padrão do Facebook, né? Então eles fazem uma verificação e aí eles aprovam. E esse anúncio, então, começa a rodar. Tem um dia, gente. Não tem nem um dia ainda completo que o anúncio tá rodando. E eu já tive cinco prospectos entrando em contato. É muito diferente de um anúncio que eu fiz no mês passado aí, que eu gastei R$ 1.750 no mercado, né? No modelo antigo de marketing e que não me trouxe resultado algum. Não tive um contato. Então, assim, pra você que tá aí abrindo o seu negócio agora, pra você que tá aí começando a empreender agora, e isso serve pra qualquer tipo de negócio, né? Um negócio que você tenha físico, um negócio que você já tenha online, numa loja virtual, um curso digital, qualquer coisa. Qualquer coisa que você tiver, qualquer negócio que você estiver fazendo, qualquer tipo de empreendimento. Invista realmente no marketing digital, porque essa é a nova maneira de você fazer o marketing. Vai ser realmente um retorno muito mais garantido, um retorno muito mais alto, por um preço muito mais justo. E não só no marketing, gente. Todo lugar, todo lugar, tudo no mundo, nós estamos vendo que isso é uma... Tá se convergindo, né? Tudo tá se convergindo pra que as coisas sejam melhores, pra que você tenha um resultado melhor, mais positivo, com um custo menor. Tudo devido à tecnologia. E é o que acontece também dentro da DreamTrips. É um clube de viagem sensacional, fenomenal, que a gente tem, os membros Platinum, a gente tem acesso a, assim, inúmeras vantagens. Temos acesso a mais de mil pacotes, inclusive, internacionais, com preços aí, com até 70% de desconto do valor de mercado. Então, assim, é um paralelo muito parecido. Porque, através de uma maneira, né, mais simples de atuar no mercado, a gente consegue valores mais enxutos pra poder viajar. E, na verdade, é uma maneira mais fácil até de você fazer as viagens, porque a gente tem uma comunidade ali dentro, né? E todo mundo se ajuda. A gente tem aí um apoio da nossa diretoria, da nossa diretoria nacional, de diretores de marketing. Então, assim, vale muito a pena. Inclusive, não é só um clube, é uma escola, né? Uma escola de empreendedorismo, uma escola de liderança. É fantástico, realmente. Então, fica, gente, com essa dica pra vocês. Eu acho que vale a pena ligar esse alerta pra que vocês realmente abram a mentalidade, pra que vocês expandam a sua consciência, pra realmente entender que o mundo mudou, né? E que você realmente precisa mudar também. A sua maneira de pensar, a sua maneira de interagir com as outras pessoas, a maneira como você desenvolve o seu negócio, precisa mudar também. Um grande beijo, até a próxima. Tchau. Peraí, peraí. Não vai embora sem antes deixar aqui o seu like, seu joinha, e compartilhar com seus amigos aí essa informação, porque eu acho que é muito válida tanto pra você, válida pra mim, válida pra todos nós. Grande beijo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.